Roger Smith juntamente com o Benfica, está de olho em jovem promessa do Colo Colo, vamos ver nesse vídeo, essa notícia que saiu agora esse sábado. O Benfica voltou a ser associado ao jovem avançado chileno Damian Pizarro, do Colo Colo, depois do treinador da equipa chilena, o argentino Gustavo Quintero, ter confirmado abordagem de clube europeu a perguntar pelo jogador de 18 anos. Falou comigo o scouting de grande equipa da Europa e perguntou-me por ele, Damian Pizarro. Está a segui-lo? Confessou Quintero à imprensa chilena. Já deixa seu like nesse vídeo e se inscreva no canal, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Benfica, nesse canal te deixaremos atualizado de tudo. Continuando. Damian Pizarro tem tido oportunidades na equipa principal do Colo Colo e defrontou recentemente o Boca Juniors na Taça Libertadores. Se tivesse feito golos nas oportunidades que teve já não estaria no clube. Já teria sido vendido? Acrescentou Quintero, salientando as principais características do jovem avançado. Tem apenas 18 anos, fisicamente marca a diferença. Tem potência, velocidade e roda muito bem, destacou. Além do Benfica, Pizarro também está a ser associado ao interesse dos alemães do Borussia Mönchengladbach. Deixe nos comentários a sua opinião. Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau.